Galera, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo barra live do canal Mira Sarada. Eu vou colocá-la aqui a Fusion Holográfica, que é o que eu mais gosto, né? Ela não tem nada aqui de Etatime, na real, só silenciador. Eu não gosto de silenciador porque fica muito fácil o jogo. Aqui na parte de baixo não tem nada porque é a parte de hipfire e tal e não me interessa. E é isso, vamos de pênis estendidos, vamos dália, vamos ver o que vai acontecer. É melhor. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? A nossa tropa capturou o setor Charles. Pronto O estilo abatido Pronto 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 Cara que responde Cara Mano responde esse jogo Meio que pode Esse cara não consegue fazer um respawn tão merda, véi Todos os mapas, todos os mapas Totalmente quebrado, véi O setor delta é todo o norte Sudoeste Lançando granada Comigo na minha marca Algo solitário De 60 metros da minha posição De 60 metros da minha posição Veja comigo, vou pular Peguei um 40 metros de distância da minha posição É só gastando recursos Mas precisamos de aquecê-los mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltan! 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 Cuidarem são do barranco, 9.000 de IQ, véi Alvo, nordeste O Sr. Charlie foi controlado Controlando a maioria dos setores do campo de batalha Alvo, 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 alvo Alvo, alvo, alvo Alvo advertising American passion Spring c vita p � O inimigo vai batir! Fecha o lançado! Ai, que serão cães! Cara, o que que tem na minha cabeça vendo essa partida? Tá um ímã de tiro? Só toma HS? Que isso? E eu percebi isso aí desde a última atualização, velho. Tomando muito mais HS, sei. E os caras buffaram em assist do jogo. Inventam as portas americanas de tomarem todos os vetores. Inimigo avistado. O que é que está dentro da minha posição? Inventam as portas americanas de tomarem todos os vetores. Inventam as portas americanas de tomarem todos os vetores. Inventam as portas americanas de tomarem todos os vetores. Granada, se mexam! Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Para baixo! Cerca de 60 metros. Inventam as portas americanas de tomarem todos os vetores. Alvo solitário, a 60 metros da minha posição. 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 Alvo solitário, a 60 metros da minha posição.